Aeroflá acompanha a despedida do Flamengo do Rio antes da final da Libertadores. Time viaja para dois jogos em Porto Alegre antes de embarcar para Montevideo. Aeroflá acompanha a despedida do Flamengo do Rio antes da final da Libertadores. Para ter uma ideia, estão aqui policiais militares, guardas municipais e agentes da CEOP, além de stewards na frente do portão. E mais cedo chegaram policiais da tropa de choque que vão fazer a escolta do ônibus até o Galeão. Torcida não para de chegar no Ninho do Urubu. É um mar de rubro-negros que toma conta do local. Não para de chegar no Ninho do Rio antes da final da Libertadores.